E aí, pessoal! Meu nome é Fábio Machado e vamos fazer mais um gameplay de Terratec. No vídeo de hoje, pessoal, não tem muito essa introduçãozinha que eu sempre faço para vocês, porque é um vídeo de férias, então eu estou gravando apenas um dessa introdução. Estou gravando vídeos adiantados para vocês loucamente, para poder não faltar nenhum vídeo, nenhuma semana, enquanto eu estou tomando aquele sol e aquele coquinho. Eu vou poder, sim, continuar respondendo vocês nos comentários, só não vou poder atender a pedidos porque eu estou gravando muito antecipadamente. Então, vamos embora para o gameplay! E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Terratec. Antes de a gente começar esse gameplay, aquele recatinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também disse para mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? Então, estamos aqui de volta, tá, pessoal? No episódio passado nós fizemos aquele bug de combate, quer dizer, de corrida, né? Conseguimos o nível máximo na nova empresa, na Better Future. E eu pensei nem em fazer um upgrade no nosso carro, vamos tirar essas rodas. Vamos ver o que a gente consegue fazer com ele. Porque nós estamos realmente precisando melhorar isso daqui, meus lindos. É, eu acho que é exatamente isso que eu quero. Agora sim, a gente vai perder a capacidade... Tá alinhado certinho? Agora a gente vai perder a capacidade, pessoal, de coletar coisas no chão. A gente vai ter que buscar uma forma diferente de coletar pedras. Então vamos tirar isso daqui. Talvez a gente tenha que pegar esses lasers apontando para baixo, ó. Pronto. Porque aí, quando a gente... Vamos procurar uma pedra. Para eu fazer uma demonstração. Você desancora, você vai me seguir. Então meio que agora a gente tá mais resistente, né? Tipo, a gente tava batendo em tudo, velho. A gente tá mais alto. Mas pode ser que eu nem coloque na frente. Talvez a gente use a parte da frente para algumas armas extra. Então, por exemplo, vamos procurar pedras. Ele não morreu, filho? Perceba que a Zia tem... Ah, você quer ficar pro... Ele fugindo de mim. Tá. Ahn... Nossa! Ali é a missão da Ventro Quinto vai fazer. Então a ideia é mais ou menos sair daqui. A gente vai vir aqui como o quê? Não quer nada querendo dominar o mundo. Entendeu? Chega aqui na pedra. Perceba que a gente consegue passar por baixo da pedra. Ou... Mais ou menos com facilidade. Mas aí, ó. Com o laser a gente faz a limpeza. E a gente consegue coletar alguns recursos. Ó. Já era. Tá. Agora sim. Talvez eu queira fazer isso... No final do carro. Porque na frente... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Coisas aqui embaixo. A gente... A gente vai ter que colocar... Nossa. Aqui tava errado. A gente vai ter que colocar armas nisso daqui. Tá, pessoal? A gente vai ter que colocar armas. Então vejamos que tipo de armas a gente pode colocar aqui embaixo. Não pode ser muito grande. Tá? Porque se for muito grande a gente perde... A gente perde justamente a área que a gente conseguiu pra passar por baixo. Mas eu acho que na falta... Vamos encher de Gatling Gun, velho. Ó. Bom demais, hein? A gente tem que botar aqui na frente também. Acho que eu vou fazer o que a gente viu naquele... Naquele disco voador do episódio passado. Fazer algo assim, ó. Ó. E aí, ó. Ha, 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 ha. Muito laser, meu amigo. Ó. Eita, meu amigo. Que bagaceira, velho. Que destruição isso daqui vai ser. Bora. Ah, sabe o que eu vou botar também? Os... Os... Os lasers da... Olha! O disco voador ali. Ah, eu tô até com medo de atirar nele, velho. Pra não destruir ele todo. Isso é um conceito interessante de carro. Opa. Arrancamos alguns pedaços dele. Maravilha. Dois. Eu quero que ele passe na minha frente. Eu não quero atirar a missão dele, não. Vou atacar ele só com as Gatling Guns. Que vai arrancando os pedaços devagarzinho. Já era. Só sobrou o carrinho só. Pronto. Uh. Ó, como o carro gira, velho. Bom demais aí. Mas bem, as missões da nova empresa agora, ela meio que não interessam mais a gente, né? Porque nós já estamos no nível máximo dela. Vamos lá. Essa missão aqui não dá pra gente fazer com o nosso drone. Porque essa aqui a gente tem que subir e pular ali em cima. Então, será que a gente consegue fazer com um dos carros novos que a gente tem? Um Buggy, por exemplo. Pronto. Vamos ver. Então, vamos vir aqui. Carregar. Vamos pegar o nosso Buggy. Deploy. Pronto. Maravilha. Eu gosto dele porque ele é fácil de controlar, né? Como eu falei pra vocês no episódio passado. Então, vamos vir aqui assim. Ok. Mas... OK. Ele é mais do que o suficiente, pessoal, tá? Ele é mais do que o suficiente. A gente só precisa ter um pouquinho mais de controle aí na subida. Vamos lá. Uhul. Ah, era, amigo. Foxto fácil demais, velho. É porque ele meio que voa um pouquinho pro carro. Nossa, olha o arrozota grande. Da aventura. Legal. Aerofólio. Scrapper. Ok. Maravilha. Meu irmão, tu enganchou aí e não consegue sair mais, né? Maravilha. Coletamos as peças. Então, nós já podemos guardar... Ah, já sumi a pista, inclusive. Só ficou o rastro do pneu. Muito bom, Terratec. Guardamos o nosso bugre. Ah, e agora nós vamos destruir alguns carros ali. Porque eu quero testar esses lasers novos, velho. Se bem que minha quantidade de missus é muito brutal, velho. Olha pra aí. Morra! Ha! Ha! Meu amigo, é muito laser, velho. É muito laser, velho. É, e tem espaço aqui embaixo. Vamos botar uns lasers aqui, ó. Aqui. E aqui. Pronto. Maravilha. Tá lindo. Tá lindo, velho. Destruir o grupo de inimigos. Perceba como ele tá andando mais fácil também com essas novas rodas. Porque ela é feita por esses terrenos altos, velho. Opa! Ah, olha o lag! Olha o lag! Nossa, é muito XP, velho. O lag é real. Já era, mano. Já era, mano. Eu vou... Eu vou até ancorar, porque... Ah, agora que a gente pode comprar coisas, eu vou comprar aqui alguns tanques de combustível. Vou comprar mais quatro. Porque eu posso botar nas laterais aqui do carro. E a gente pode usar os thrusters, né? Os boosts. Indefinidamente, velho. Quer dizer, indefinidamente é um pouquinho exagerado, mas... É. É uma boa carga de combustível. Morra com meus lances todos. Nossa, velho. Eu atropelei agora, velho. Vai estar muito massa a movimentação desse carro, velho. Como a gente tem espaço aqui embaixo, eu comprei alguns thrusters da Hawkeye. Porque a gente pode colocar eles aqui. Ó, nós vamos ter mais aceleração agora. Maravilha. Vamos lá, agora o carro tá andando, velho. Nós precisamos de mais duas coisas. Precisamos de um... De um velocímetro. Bota aqui. Pronto. Quero ver que o nosso dado ele vai atingir. Vamos lá. Ali, ó. Sem thruster com thruster. Uhul. Bom demais, velho. Tá muito... Vai estar ficando muito bom isso aqui, velho. Vai 90 milhas por hora. Dá mais de 100 km por hora. Em um carro grande. Talvez eu tenha que comprar mais alguns tanques de combustível. Mas você vai que tá pra voar um bocado. Ó. Não dá pra voar não, né? Acelerar um bocado. Perfeito. Nós chegamos aqui. Dando um cavalo de pau. Então, vamos lá. Loop de loop. Essa missão é legal. Essa missão de loop. Onde é que ela tá? Ah, tá pertinho. Isso é bom. Isso é bom. Porque as outras missões da aventura da gente teve que ir bem longe pra poder fazer. Tome laser. Véio, isso aqui tá bom demais, vixi. Isso aqui tá bom demais, ó. Eu dei uma reorientada. Coloquei aqui embaixo, assim, ó. Porque aí não bate em nada. Eu posso botar mais uns booster aqui, assim, pra até... Maravilha. Aí, quase 100 milhas por hora. Maravilha, maravilha. É isso que eu quero. Botei mais tanque de combustível também, hein, véi? Se for pra explodir, tem que... Se a gente perder, é porque tem que perder mesmo. Tá? Então, vamos lá. Vem embora, meu povo. Mas o povo tá voando, véi. Ah, que massa, véi. Será que a gente consegue fazer esse loop com esse carro? Ah, talvez a gente não passe pela porta de fazer o loop. Se ele não fosse tão grande. Do jeito que ele tá acelerado agora, véi. Com o turbo. Vamos ver se ele passa. Vamos lá. Ah, passou. Vamos lá. Ah! Não. Ah, não faz não, não faz não. Você fica paradinho aqui, que a gente vai chamar o especialista no assunto, tá? Vamos chamar... Vamos chamar um especialista nessa tarefa. Vamos lá. Ah, por bem que eu não vejo nada depois. Pronto, ok. Já fiz, já. Pronto. O que é isso? Ah, bloco de recurso. Opa, mais um míssel. Massa. Então, se tem alguém aí morrendo... Porque nosso dronezinho não era simétrico dos dois lados... Agora vai ser... Cadê o míssel? Ali. Pronto. Bota ele aqui, ó. Agora. Ele até ele tá... Esse míssel, ele vai pra frente. Depende da posição que você instala ele, né? Mas, como ele é perseguidor... Então, se eu mirar aqui assim, ó... Tchum! Pum! Já era. Ah, ele tem um carro mais potente ali. Eu tenho até medo de me aproximar desses carros da... 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 Da Venturi, velho. Ok. Ele atira muito, mas não é tão potente, não. Opa! Ai, 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 ai. Ok, eu destruí, mas... Arrancou... Arrancou muito bloco meu, vô. Filho da mãe, velho. Ou seja... Nosso drone, ele não é feito pra lutar sozinho. Porque... Bateria é uma coisa que pesa, velho. Ele tem só duas... Acho que tem umas quatro bateriazinhas da própria empresa, né? Mas perceba que... Mesmo assim, a gente conseguiu vencer... Tranquilamente a... A impressão minha, a gente tá sem o computador. A gente tá sem o computador de controle de voo. Pronto. Agora nós estamos estabilizados. Porque não importa... Ele tá perdendo aqui um pouquinho. É, mas é por causa disso aqui só. Maravilha. Pronto. Então agora nós temos ali uma simetriazinha... Legal. Vamos lá? Vamos... Reempacotar isso daqui. Massa. Nós temos que fazer agora missões... Da GCO e da Aventure, né? Então já está ali na frente. Mas é que as missões agora de destruir da GCO... Não vão nem mais dar trabalho. Porque a gente tem... Esse monte... De arma agora, bicho. Na frente do carro. Olha o exército incrível pra cima da gente. Olha, pega o carro grande. Ataca o carro grande. O carro grande já era. Maravilha. Maravilha. As Gatlingam mira muito bem. Olha. Já era, mano. Não aguentaram dois minutos de porrada, meu irmão. Posso passar por cima das peças sem problema. Olha o tamanho do canhão, velho. Como é que tem um canhão desse tamanho dentro dessa caixa? Ai, ai. Adoro a lógica de Terra Tech. É claro que é assim uma armadilha. Se afasta. Ó. Ah, atira de longe aqui, ó. Chega da lag no jogo. E tanto laser. Que pouco. Já era. Não aguentou um minuto de porrada dessa vez, maluco. Vai pra ir. Ah, velho. Tem uma arma bem legal, pessoal. Agora é uma arma experimental. Que é esse aqui. Esse Zero Point N Gigano. Qual é a particularidade dessa arma, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Porque ela é bem legalzinha, velho. Ó. O meu drone não veio comigo, não. Cadê meu drone? Tem um buraco negro ali. Ali deve ser ele. Tá, ó. Deixa eu pegar essa arma daqui. Vou botar ela aqui assim na frente mesmo. Que é só pra demonstrar. Vou disparar ela, tá? Ó. Ela quer esse campo de zero gravidade. Tipo, se eu entrar com o meu carro aqui, ó. Estou voando. Então, isso aqui talvez seja bom, por exemplo. Vamos testar aqui. Pra desestabilizar uma área. Não deu muito certo. Vamos supor que tem muitos inimigos. E aí você desestabiliza a área. De forma que os inimigos, tipo, não conseguem se mexer dentro dela. E você consegue ficar atirando neles parados. É uma possibilidade de uso dessa arma daqui, né? Dessa Zero Gun. É... Só dá pra ter uma no carro. Porque ele só faz, acho que, uma... Uma zona de energia negativa. Já atirou, ativou outra. Olha ele voando. E aí! E eu, claro, aproveitei aí. Né? Ó, um dronezinho, véi. Nossa! Nossa! Quanto um míssil! Não destrói esse negócio! Vai, morre! Morre! Meu irmão, que pipoca, maluco! Sai pra lá mesmo. Tirou quase meu escudo todo. Mas tá tudo inteiro aqui? Alguma coisa quebrou? Ah, não, não. Tudo intacto. Ok, meu amigo, véi! Tirotei da gota. Olha ali, ó. Ó, fio. Vem pra cá, poxa. Segue aí, rapá. Tá parado aí sozinho. Ihu! Zona de zero gravidade! Voando! Voando! Que massa, véi! Bom demais! Véi, eu acho que esse carro voou. Se eu colocar... Vamos tentar. Vamos fazer uns testes aqui. Zero G! Vamos embora! Ihu! Ah, meu Deus. É muito pesado, pô. Ó os blocos voando aqui dentro, véi! Que massa! Que massa! Que legal, véi! Também tá, tá? É... Tá, é uma pena que não tá subindo, véi. Mas calma, 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 calma. Se eu não me engano, não me lembro mal, dá pra botar em cima também. Ó, cara. Eu só tenho um, é sério isso? Hihi! Hihi! Tá querendo levantar, mas vai ser meio difícil. Vira! Vira! Vira que tem que destruir o inimigo ali, rapaz! Zero gravidade! Aê! O inimigo vai entrar! Se lascou! Eu preciso parar isso aqui, véi. Caramba, véi. Eu tô sem controle, povo. Tirar isso aqui. É, pra tirar um veículo desses, dessa forma aqui do chão, é um pouquinho, é um pouquinho problemático. Então, vamos tirar esse daqui, tirar esse daqui. Bom, pessoal, vamos ensaiar esse gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? É... Continuamos, então, com a nossa missão de conseguir nível máximo na GSO e na Venturi. Eu acredito que já é o nível final da GSO. Estamos bem perto, tá? E da Venturi também. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Continue aí apoiando a série, tá? Ajudem a série, tá, pessoal? As outras séries também, se você puder assistir também. São bem legais. Eu faço com o mesmo carinho que eu faço Terra Tech. Eu faço as outras séries, tá? Compartilhe aí com seus amigos, porque ajudando a divulgar o canal, eu vou poder focar mais nele, né? Cada vez mais, tá? Eu vou poder focar cada vez mais no canal. Hoje, o canal, pra mim, ele é secundário, tá? Mas é isso. Valeu. Até a próxima.